Bem, esse é mais um vídeo de CTF, Capture the Flag, que não é resolvido por mim. É um vídeo feito pelo Caio Gomes, que é um dos nossos administradores da comunidade. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Caio, os links dele estão aqui na descrição. Esse vídeo não vai ter corte, porque eu vou passar para você a experiência que o Caio teve em resolver uma máquina do zero. Essa máquina que ele vai mostrar para vocês, ele não resolveu antes. Então, não tem corte nenhum, porque eu quero passar para você exatamente a experiência de resolver uma máquina de solucionar um problema no CTF. E se você quiser assistir mais vídeos de CTF, a gente tem uma playlist chamada Capture the Flag, onde tem CTFs resolvidos por mim, pelo Caio, pelo Gabriel e roteiros escritos também por outros administradores. Então é isso e bora para o vídeo do Caio. Salve pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Caio Gomes. Eu sou um dos administradores da comunidade do Guia Anônima. E nós estamos no Telegram, no Discord e no YouTube. Bom, eu creio que vocês já tenham me visto por aqui, talvez em um vídeo anterior, onde eu fiz uma máquina aqui do TriHackme. E bom, esse vídeo aqui, ele não vai ser muito diferente. Eu vou fazer uma máquina do TriHackme também. Uma um pouco mais difícil. A gente vai fazer essa daqui, ó, Blog. Que como a gente pode ver aqui, a barrinha de dificuldade dela está laranja, ou seja, ela é uma máquina Medium. A última que a gente fez era uma máquina fácil, então dá para ter uma noção de que essa daqui vai demorar um pouquinho mais de tempo. E tem um outro detalhe que é, eu não fiz essa máquina aqui ainda. A máquina que eu fiz no vídeo anterior, eu já tinha feito com uma galera da comunidade no Discord. Ou seja, eu já entrei na máquina sabendo o que era para fazer. Só que eu queria, basicamente, mostrar qual foi o meu raciocínio na hora, qual foi os passos que eu fiz para chegar onde eu cheguei. E basicamente isso, né. Aqui eu já estou conectado na VPN, deixa eu ver. Estou conectado. Primeiro, eu queria fazer vocês olharem para isso aqui, ó. Que é essa máquina, né, Blog. E aqui tem algumas tags dela, que a gente pode ver. Tem uma CVE, ou seja, é bem provável que a gente ache uma CVE aí. Dá para ver que é um WordPress, Blog e Web. Então, de cara a gente sabe que tem uma CVE, então dá para ter uma noção de que a exploração dela vai ser fácil, digamos assim. Vou dar o deploy dela aqui. Enquanto aviso, hein. Galera, uma coisa também, que... Bom, a minha câmera está aqui, né, vocês estão me vendo. E basicamente eu estou testando isso. Eu decidi de última hora colocar a câmera aqui. E eu queria o feedback de vocês. Se vocês acham que deixar a câmera aí, mostrando o meu rosto, é da hora para a gravação. Ou se fica estranho, é melhor ver só a tela inteira. Dá o feedback de vocês aí, comenta aí embaixo, é bem importante. Vamos lá. Aqui ele fala umas coisas. Aqui basicamente ele está falando que a gente tem que enumerar essa máquina e achar as duas flags. Aqui ele também pede para a gente colocar blog.thm no nosso .rtc.hostsfile. A gente só vai conseguir fazer isso depois que apareceu o IP, né, TryHackme. Aí tu me quebra. Qual CMSB ele está usando? Aqui de cara a gente pode responder isso, já por saber que é um WordPress. Normal. Aqui ele já deu o nosso IP. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no cd.etc.hosts. Aliás, cd.etc, né, Caio? A gente vai dar um sudo.vin.hosts. Porque o host, ele não é um arquivo que pode ser editado por qualquer usuário do sistema. Então a gente tem que rodar ele com o sudo. Ah, tá. Tendo o IP, a gente coloca o IP aqui e adiciona blog.thm. Ou seja, se eu acessar aqui no browser agora. Se eu acessar aqui no browser blog.thm. Ele deve me mostrar na teoria. Aí ele carregou aqui. Aqui já tem um login. Bom, já que a gente sabe que isso aqui é um WordPress, a primeira coisa que eu poderia fazer, e é o que eu vou fazer. Basicamente, primeiro é entrar aqui na pasta de ctf. Eu criei uma pasta para ele, para o blog. Então eu vou rodar um WPScan. O WPScan, ele é uma ferramenta de análise de vulnerabilidades, posso dizer assim, para o WordPress. Para qualquer site feito em WordPress. Então, para usar, é basicamente chamar WPScan e passar o URL, pelo visto. Ou eu estou maluco? É, acho que é só passar o URL aqui. Se eu passar o URL, ele vai... Opa, não é não? Ah, tem que passar menos menos o URL. Menos menos o URL. Tá, menos menos o URL aqui. Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer uma enumeração. Então, a gente vai aqui, dá um menos menos help. E procurar por enumerate. Aqui, ó. Enumerate. A gente pode colocar o... Para enumerar usuários. E acho que só. É isso. Bom, então vamos rodar aqui o WPScan, menos o URL, menos... Menos o Z. Passando o U. É isso. Vamos ver se ele acha alguma coisa aí. Vou colocar a Yes aqui para ele atualizar, não sei o que. Atualizar a Database, tá? Beleza. Bom, eu vou pausar aqui enquanto ele termina aqui. E quando estiver terminado, eu volto com vocês aqui. Voltamos. Bom, basicamente é o que ele achou dos usuários. Que é... Essa Karen, Willer e esse Billy Joe. Ou seja, tem aqui Billy Joe e Kyle Will. Então... A gente pode fazer outra coisa também. Que é basicamente criar uma wordlist contendo... Esses usuários. Que é o... Users. Eita, dei mole. Pera aí. Ou seja, eu posso colocar aqui... Coel e... Bejowel. E eu posso... Fazer essa enumeração... Usando isso aqui, ó. Passando o menos P e menos U. Para dar um... Uma lista de usuários e senhas para ele fazer... Basicamente essa tentativa. Então eu vou passar isso para ele. Que é... Menos U. São os users. E o menos P eu vou usar... Share... Barra wordlists. Vou usar Rock U. Vamos ver no que que dá aqui. E novamente eu vou pausar. E quando ele voltar aqui eu volto com vocês. Fala guys, voltei. Bom, demorou pra caceta aqui. Como vocês podem ver, deu... Doze minutos, cara. Coisa pra caramba até ele achar. Essa primeira... Credencial. Então, bom. A gente já sabe... A senha da... Da Karen, né? Eu acho. Ah, eu vou criar um... Um... Um arquivo chamado... Creds aqui. Que é para as credenciais. Ah, eu não lembro como é que era... Ah, tá. Eu não lembro como é que era... Eita. Não tinha lembrado como é que era... O username da... Da Karen. Não foi mal, Karen. Ahn... Cara, agora que a gente achou uma credencial... O que a gente pode fazer agora... Eita, fiz merda aqui. Deixa eu rodar o Wpscan de novo. Ah, a primeira coisa agora... Acho que é a gente ver qual é a... Versão... Desse... Desse WordPress. O Wordpress. Porque como a gente viu que tem uma CVE... O provável é que essa CVE... Seja do WordPress. Entendeu? Então deixa eu primeiro achar aqui... Qual é a versão desse WordPress. E eu cancelei o Wpscan sem querer. Aqui achei 5.0. Ahn... E esse 5.0 já ajuda a gente numa coisa... Que é isso aqui, ó. Qual é a versão do CMS que está usando 5.0. Já submete aqui. A gente pode usar o Search Exploit... Para pesquisar... Wordpress... 5... Eita... 5.0. Tem vários aqui. Mas parece ser esse daqui. Ahnão. Tem um daqui do MetaSplot também. Tem esse aqui também. Mas vamos nesse aqui primeiro. Esse aqui é o... 4... 6... 4... 6... 6... 6... 6... 2... Então a gente faz assim, ó. Menos P. E o número que ele indica ali. Aqui a gente tem um URL. Vou abrir aqui. Acho que ele vai abrir no... No Firefox. Não acho que ele... Ele abriu no Firefox. O WordpressCore 5.0 Crop Image Shell Upload. Deixa eu ver. Tá. Já que tem módulo para isso no MetaSplot, acho que a gente já pode pegar uma Shell aqui. MSF Console. Esperar o querido MetaSplot abrir. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada em... No link que ele tem aqui para essa CVR. Eita. Aqui ele explica mais ou menos onde é que está a vulnerabilidade no código. Isso é da hora. É bem bacana. Deixa eu ver se o MetaSplot já abriu. Tá. Search. Como é que é? Ó. Ele tem o nome da falha aqui. Que é... Crop... O que? Crop Image. Crop Image. Tá aqui, ó. Use 0. Porque ela é o index 0 aqui da parada. Show Options. Ele tem algumas opções aqui. Se eu der um ls, eu tenho meus creds aqui. Ou seja, CatCreds. E... Show Options. Então, eu posso setar o password dele. Como QtPy1. E setar o... Username como... Username da Karen. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. É, posso dar exploit aqui. Ou não. Ah, tá. Eu tenho que colocar o RHOST. Eu mostrei. Set RHOST. Posso colocar aqui blog.thm, eu acho. E eu tenho que colocar também o LHOST. Set LHOST. Como... TUM0. Que é o meu IP da VPN. E eu consigo dar exploit agora. Preparando o payload. Fez o upload da imagem. Vamos... Me deu uma Shell. Deixa eu olhar outras paradas aqui. Incluindo no tema. Nossa. Abriu uma seção para nós. Deixa ele abrir aqui o meterpreter. Ah, tá. Falta coisa ainda para fazer. Ah, bom. Então, o nosso primeiro vetor de ataque. Tecnicamente. Essa... Vulnerabilidade no WordPress 5.0. A gente provavelmente vai entrar no sistema com... Aquele usuário padrão, né. www.data. E vamos ter que escalar um privilégio. Beleza. Eu peguei aqui uma Shell. Posso colocar aqui Shell. ID. Que ele me retornou a ID. Uma parada que eu gosto de fazer. É sempre fazer isso aqui. Python 3 menos... Python menos C. Import. Pty. 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 Spawn. Barra bin, barra besh. Retornar uma Shell melhorzinha. Export term igual a x term. Para ele retornar um terminal mais interativo Se eu der UMI, eu sou o www.data Celulano.home Tem aqui o Bejoel Tem aqui um user.txt Bom, aqui ele fala que a flag não está aqui Ai, que legal Então o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu gosto de fazer é consultar isso aqui Não, né? O Geek of Bangs, não Esse aqui Ele é um guide de Privilege Scalation Algumas técnicas básicas E uma delas é procurar por binários SUID Que são binários que rodam com as permissões de quem o criou Independente de qualquer coisa A gente pode usar esse comando aqui Deve demorar um pouquinho, acho que é normal Eu não quero que ele mostre esses dois snap aqui Então vou dar um pipe Grap-V snap Aqui tem uma parada interessante Todos esses aqui Ou a maioria deles São coisas que a gente costuma ver no ambiente Linux Então é muito difícil dessas coisas aqui Seriam o nosso vetor de Privilege Scalation Mas esse que está em USR SBIN Esse checker aqui Ele não é normal Então vamos dar uma olhada nele aqui CD barra USR Eita USR barra SBIN File Checker Para ver o que é ele, né? Ele é um SUID Ele é um ELF Ou seja, é um binário do Linux É, não tem mais nada de interessante aqui Deixa eu ver os strings dele Check Ele tem seto ID Tem um getenv aqui É um system Notaradmin Aqui parece ser Aliás, são, né? Funções da linguagem C Por exemplo, esse getenv aqui É uma função da linguagem C Onde ele pega uma variável de ambiente Do sistema em que ele está rodando Tem um... Deixa eu ver se aqui tem L3 Ó, ele tem um L3 Aliás, deixa eu rodar o checker primeiro Porque se eu fizer isso vai ser Ó, checker Ele não me pediu nada Nenhum input, nem nada E já falou que não é um admin Tá Deixa eu tentar rodar ele com o L3 Ah, aqui ó, que da hora O L3 ele retornou Algumas paradas referentes ao código Desse... Desse binário Antes dele compilado Ou seja, o código que compilou ele no caso, né? Aqui ele faz um getenv na variável admin E se ele for igual a new Ou igual a nada Mais ou menos Ele dá um put Not an admin Ou seja Se... Não for admin Ele me retorna isso aqui Aliás, isso aqui nem é em linguagem C, tá? Isso aqui parece ser em... Go Ah, deixa eu ver Se ele pega a variável admin Se eu exportar a variável admin E colocar ela como 1 Que é basicamente true Ele deve... Funcionar ou não? Ó, aí tá aí, ó Já que na variável de ambiente ele tá como 1 Ou basicamente true É... Ele me retornou certo Então... Deixa eu ir aqui no root Pegar a flag de root Que eu imagino que esteja aqui, né? Ou vai me sacanear Que nem com a flag de usuário Ah, tá aqui a flag, beleza Então vamos submeter a flag lá Ó, uma parada interessante Que aqui a flag de root ela vem primeiro Então muito provavelmente era assim Pra gente conseguir a flag de root primeiro Então não tem nada de estranho nisso Pra achar a flag de usuário Eu imagino... Ó, aqui ele fala que tem um user.txt Tem um user.txt lá no barra home Barra... Bjoel Cat user.txt Mas como a gente sabe que não é essa flag Eu imagino que tenha outro user.txt pelo sistema E como eu tô como root Eu consigo fazer essa busca no sistema inteiro Sem ter nenhum tipo de... Sem ser barrado Então eu posso dar um find barra... Menos iname por user.txt E jogando todos os erros Erros pro barra dev barra null E ele só retorna a dois lugares O barra home barra Bjoel E o barra media barra usb barra... User.txt A gente já viu que não tá no... Na home do Bjoel Então vamos aqui CD barra media barra usb Cat user.txt E tá aqui a nossa flag Aqui a gente tem que mostrar... Em qual diretório a gente achou Tá, beleza Basicamente barra media barra usb E é isso pessoal Basicamente é isso Então o que a gente fez aqui Foi basicamente Fazer um reconhecimento No que era... No que que tava rodando nesse site A gente descobriu o que era um wordpress A Lerny precisamos descobrir né Ele já mostra aqui basicamente Que a aplicação é um wordpress Então Sabendo o que era um wordpress A gente rodou um WPSCAM Pra extrair mais informações Desse... Desse wordpress Tendo dois usuários A gente Fez um brute force De usuário e senha Eu usei a wordlist do RockU Que é uma wordlist bem famosa Nos CTFs Onde Em quase todo CTF Que ele Tem alguma coisa de brute force Quase sempre Ou Pô Eu nunca vi pelo menos Um CTF Onde tinha brute force Onde não A senha da parada Não tivesse no No RockU Então ele é muito usado E pra fazer o privilégio escalation A gente usou uma ferramenta muito legal Que é o... Posso fechar aqui já né Na verdade Que é o Ltrace O Ltrace Ele basicamente Ele tá aqui dizendo né Ele... Ele traça As chamadas das paradas Aqui do programa Basicamente É um... É um pouco de engenharia reversa Digamos assim Essa máquina Não teve nada De medir muito difícil Foi bizarramente fácil Eu acho que O difícil dessa máquina Foi você sacar Pra usar o Ltrace Só que... Bom Era meio básico sabe Eu rodo o Ltrace Em quase todos os binários Que eu vejo Que não me dão input nenhum Por exemplo Se esse binário Ele tivesse Pedido pra eu colocar um input E a partir desse input Tivesse alguma outra interação Ou algo assim Eu não teria rodado o Ltrace De primeira Eu teria visto alguma outra coisa De repente Tentar injetar algum comando ali Algo desse tipo Mas... Já que ele não me deu interação nenhuma Nenhum input pra eu digitar nada Eu decidi rodar só o Ltrace E aí ele já... Basicamente dizia O que o programa faz Então... Não teve muito segredo Bom É isso Eu vou deixar as minhas redes sociais Aqui na descrição O Afonso vai deixar né Vai ter o link do... Do nosso Discord Do nosso grupo No Telegram Então galera Entra lá Vai ser... É bem importante E me deem o feedback Sobre... Eu colocar a câmera aí no vídeo É bem importante Eu preciso saber Se vocês curtem Ou se atrapalha A gravação Ou algo do tipo Bom É isso Até mais E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Lembrando novamente Que os links do Caio Estão na descrição E se você quiser assistir Mais vídeos de CTF A gente tem uma playlist Com diversos vídeos Em diversas plataformas diferentes Beleza? Então é isso Na descrição também temos Cursos de segurança Da informação e hacking Que podem te ajudar aí A trilhar uma carreira mais fácil Um caminho mais tranquilo Para a área de segurança da informação E é claro Os nossos links aí Das nossas redes sociais E da nossa comunidade No Telegram E no Discord Show? Então é isso Muito obrigado E até mais Obrigado 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 Obrigado.